O meu nome é Josi Borelli, moro daqui no sítio aqui desde que nasci, nasci e me criei aqui. Hoje sítio Refúgio na Mata, mas a gente fica em São Roque do Lopei, interiorzinho de Sede de Alvorada, Cascavel, Paraná. Quando eu cresci, casei, hoje tenho 35 anos, mas casei cedo e fui morar um tempo na cidade. Quando a gente decidiu que era hora de ter filhos, a gente pensou assim, mas eu não quero aquela vida da cidade. Então a gente conversou com o meu pai e com a minha mãe. Então, tem como a gente construir lá no sítio, vocês dão uma forcinha para a gente? E ela falou, sim, constrói aqui para cima, onde é mais plano. Eu falei, não mãe, aqui eu não quero, aqui é lavoura, vai estragar lavoura, aqui eu não quero. Eu quero lá em cima, na beirinha do mato, do ladinho do rio. Nossa senhora, foi uma briga. Você é louca? O que você vai fazer lá? Lá é mato, lá é potreiro. O que você vai querer fazer lá? Eu falei, não mãe, é lá. Pode ser lá? Pode, né? Aquele jeito de poder. Aquela terra lá é perdida mesmo, né? Porque não nasce nada, né? Tem muita pedra. E perto do mato, né? A terra mais improdutiva da propriedade era aqui, né? Aí eles ajudaram a gente a construir, construíram uma casinha de madeira para a gente. E a gente se mudou para cá, finalzinho de 2010. E em março de 2011, a minha menina nasceu, né? A Heloisa nasceu. Então ela já nasceu aqui. Então ela já é bichinho dessa terra aqui, né? Sempre tive essa vontade, né? De mostrar para as pessoas o que eu via. Por que guardar isso só para mim? Mas eu não sabia como. Foi então que surgiu, em 2019, surgiu a oportunidade de fazer o Empreendedor Rural. Pelo sindicato, um curso do SENAR, né? Empreendedor Rural. Aí comecei a fazer o curso. Gente do céu, que curso maravilhoso. Você aprende tanta coisa nesse curso. E eu reviso ele constantemente, de lá para cá. Tudo que eu tenho anotado, todas as planilhas, tudo, tudo, tudo. A gente aprende tudo, desde inteligência comportamental, desde trabalhar o senso comum, até planilha, fazer conta. Conhecemos a nossa propriedade do jeito que a gente não conhecia. Os cursos da FAEP são muito completos. Os instrutores são super preparados. O que virou a chave foi o Empreendedor Rural. E a partir daí eu acho que eu já fiz uns quatro ou cinco sobre turismo. Turismo Rural. São várias as formas que os visitantes têm de mergulhar na natureza. Agora, outra coisa também é certa pelo que você está vendo aqui, né? Ninguém sai de barriga vazia. Nosso carro-chefe, desde a primeira, sempre foi a trilha, fogueira, queijos e vinhos. E a gente faz. Então o pessoal vem aqui, deixa os carros aqui, faz uma trilha. E eles terminam do ladinho do rio, do ladinho da nossa queda d'água. E ali a gente prepara, eu, meu marido e a minha filha, a gente prepara uma mesa. Todos esses produtos coloniais aqui da nossa vizinhança são todos aqui da vizinhança. Não pegam nada de fora. Trazer as pessoas para o rural, para o campo. Natureza, tranquilidade, paz, sossego, se desligar do mundo lá fora. Isso é maravilhoso. Isso é agro, né? Eu amo demais isso aqui. Eu amo ficar aqui. Eu amo que as pessoas venham aqui. Eu amo compartilhar isso aqui. Eu amo demais. E não sei se eu consigo transmitir o tanto que eu amo para as pessoas.